Perla Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá mando estarei Ao lembrar que este amor Por um dia, um instante Foi rei A recordação Vai estar com ele a um futuro A recordação A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodias de amor Um momento que fica no ar Chorando estará Chora doce foi Quem um dia só me fez chorar Chora doce foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Chorando estará Chorando estará Chorando estará Legenda por Sônia Ruberti